Da onde surgiu a sua ideia pro xalão? Foi esse vídeo que mudou a sua vida, com certeza. O xalão veio de uma mãe de um amigo meu, que é evangélica. Aí eu cheguei lá fechando e disse, boa tarde. Aí ela, não, meu amor, aqui não é boa tarde, não. Ela falou que aquilo lá se implementa com xalão. Aí eu, meu Deus, o que é xalão? Você não sabia nem o que era xalão? Não, meu amor. Aí eu perguntei o que era o significado, e ela disse que era paz. Aí eu fiz um vídeo bem irônico pra ela. Aí eu falei, hoje eu tô na paz, hoje eu vou receber o xalão. E aí nesse dia eu lembrei da palavra, né? Tava em trabalhar com os meninos. E eu falei palavras bonitas que eu gostaria de ouvir. E aí parece que nesse dia o mundo precisava ouvir. E aí fui trabalhar, esqueci o celular e começou as mensagens. E aí viralizou o vídeo, disse, meu Deus, o que tá acontecendo? Muitas pessoas também não sabiam o significado da palavra xalão. E aí fui pesquisar. Sem se planejar, você acredita que isso pode ter trazido até uma energia boa mesmo pro seu vídeo? Muito. Boa tarde, Tamara. Boa tarde não, por que a gente não fala boa tarde, tá? A gente fala xalão. O que é isso, xalão? Significa paz, que o seu dia seja incrível. Gente, eu amei. Xalão. Xalão. Chega, né? Já aprendeu com a titia, pode sair já, tá? Dá licença que a vida do crente não é fácil. Gente, eu amei isso que você disse, rende, hein? O Brasil inteiro, vai falar isso, vai ver. Agora olha a loucura que a produção preparou. Olha quem tá aqui só pra te ver. Produção, libera a surpresa! Olha só quem tá aqui só. Então, os meninos são meus primos. Kaique e Cauã. Os meninos começaram a entrar e a gravar comigo com sete anos, não foi? Foi. Eles são filhos da minha tia, né? Como eles não têm pai, aí eu criei como filho. Ai, maravilhoso. Gente, vocês têm uma conexão muito forte, né? Que dá pra perceber. Sim. E na escola, todo mundo quer ser amigo de vocês? Sim. Muito, vários. Mas como assim? Você chega lá, as pessoas, ah, são tipo fãs, você já se sentiu, se sentem uma estrela na escola? Acho muito ótimo chegar na escola, todo mundo chega e você pra falar as coisas, tô... Famoso. Boa. Mas como é que vocês conciliam, assim, fazer vídeo com a escola? Porque deve ter uma rotina de gravação. Sim, a gente só grava no final de semana. Só no final de semana. Ah, tá, isso que eu queria entender. As notas estão boas? Sim. Vamos. Mas você se senta, né? Um, dois, três e... Sim. Quero ver close, close, close. Toma, porra, 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 close. Avalô! E vocês acham bom sair na rua e todo mundo reconhecendo vocês? Ou vocês já estão, tipo, estrelas não suportando mais a vida de famoso, assim? Acho ótimo, porque eu começava a dor no Rio Vermelho. Foi um monte de gente, fez até fila. Vocês já estão parando o Salvador de Luz? Sim, eu. Sim, eu. O que faz vocês falarem não? Não. Pedir a cué. Me empresta um dinheiro, faz um pix pra mim. Não. Olha a inveja! Eu vou de ré, vou de ré, vou de ré pra inveja. Vem cá, eu sei que o legal é a gente pensar no futuro, uma coisa de cada vez, mas vocês já planejam coisas no futuro? Vocês pensam, assim, ah, eu quero ser ator, ou bailarina, ou cantor. Isso passa na cabeça de vocês? Vocês falam sobre isso ou vocês deixam a vida acontecer? Sim, a gente pensa, a gente tá querendo fazer, estudando aí, fazer stand-up, né? A gente tá entrando nesse lado musical também. E tudo que a arte nos permitia, a gente tá fazendo. E tudo que a gente tá fazendo.